Quero mostrar pra vocês essa linda cortina coleção Luxo Nude da Grande Gente. Ela é varão duplo, mas é bem fácil pra instalar. Você vai precisar de um varão pro forro e outro pro bandou. O bandou tem os mesmos detalhes da coleção, drapeado e gripear, que deixam ainda mais bonito. O forro você pode abrir, olha só. O voal tem amarris, que você pode soltar. E eu tenho certeza que essa cortina vai ficar ainda mais bonita no quarto da sua bebê.